Tempos abertes Que mochila porra! As coisas não são assim, filho! Você está usando magia negra no colégio! A única opção que eu vou ter vai ser expulsar você da escola! Vamos tornar o bruxo mais poderoso! Você está expulso da escola de bruxos! Você não pode fazer isso! Se você encontrar o livro, destrua ele o mais rápido possível! E cartão cuidado! Você está ouvindo? Sim! Agora é esperar a hora! Chegou a hora! Chegou a hora, Letícia! Nós vamos dominar o mundo da magia no final deste dia! Chegou a hora de derrotar o garoto! Porém, temos um grande problema! Qual o problema seria? Sinto que eles descobriram o meu segredo! Como? Talvez alguma... Talvez como com uma ajuda de Alvaro! Tinha que ser! Eu preciso que você verifique isso! Vá para a floresta! Você sabe as coordenadas! Deixa o começo! Se tiver alguém lá... Acabe com essa pessoa! Pode deixar! Mestre! Eu vou ao encontro do garoto! Hoje será um dia marcado para os bruxos! O dia que Vauron voltou! O dia que Vauron vai dominar o mundo da magia! Vá para a floresta! Lá para a floresta! Pode deixar, Mestre! Vá para a floresta! Árvore! Tronco caído! E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Tauron? Você é o menino prodígio. Eu espero que o Espírito pude muito. Você... Você... Envenenou Álvaro. Você envenenou... Um cara que te chamava de filho. Ele cuidou de você, ele ensinou você, ele fez tudo que você sabe hoje em dia. Tudo. E você ainda teve coragem de acabar com ele. Vocês não entendem. Vocês são covardes demais pra entender. Mas saiba que a gente sabe o seu segredo. A gente sabe que... O que vai acabar com você. E... Já tem gente indo atrás. Já tem gente procurando o seu livro. O livro que tem parte da sua vida. E... A hora que... Encontrarem... Acabou pra você. Não, Rezende. Nunca vai acabar pra mim. Meu Deus. Tronco caído. Eu acho que é aqui. Será que é aqui? Filho do céu. Quanto tempo será que eu tenho que achar esse livro? A gente falou que vai ter alguma magia. O livro tá numa magia. Não, não vale ela. Não, não valeu. E pô... Não! Ah! 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 Você vai pagar pelo que você fez com o Álvaro, você vai pagar! O único que vai pagar aqui é você, Revente! Meu Deus! Tá, bem respeitado! Revelate! Meu Deus! Sabe o que é esse? Caramba! Oi, João! Tá com medo por você? Como você sabe que eu tô aqui? Como que eu sei? Porque eu sei de tudo, né? Sai! Sai de perto do livro! Você vai fazer o quê? Empurra! 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 Faz certo! Não! Não! Não posso deixar ela ganhar! Tem que fazer isso! Pela Carol! Pelo diretor! Pelo diretor! Pelo Resente! Ana! Por todo mundo! Faz teatro! Ah! 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 Tipo eu posso achar por não né! Mas não podemos conversar! époso que você fez! Eu uso a Carol! Tem que conversar! Petr Vilke! Consegui? Consegui? Você vai pagar, Paulo. Você acabou com a vida de milhares de pessoas. Só que isso acabou. Isso acabou! Do mesmo jeito que o Álvaro te ensinou muita coisa, ele também me ensinou nesses meses. Mas tem algumas coisas, exemplo, que o Álvaro não te ensinou. Como por exemplo, uma janela... NACO! Só... Eu não posso perder! Acabou, gente! Não! Acabou! Não! Eu não posso perder pelo Álvaro! Pelos meus amigos! Pela... Eu preciso aguentar! O João deve estar vazelando! Eu nem... Eu nem acredito que eu consegui! Tá? Finalmente! Isso é por você, Álvaro! Carol! Rezende Ana! Todos meus amigos! Finalmente! Finito! Finito! Deu certo? Não acredito! Deu certo! Será que o Rezende tá bem? Você se acha... Garoto prodígio, né? Mas você... Não é nada! Acabou... Pra você... Rez... O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo? O que você fez? Eu te avisei, Valorão! Eu te avisei! A gente sabia do seu segredo! O João... Meu amigo... Ele foi até a floresta! E provavelmente ele encontrou o seu livro! Acabou pra você, Valorão! Como? Isso é possível? Acabou pra você! Não! Não! Não é possível! Como isso aconteceu? A gente conseguiu! A gente conseguiu derrotar o Valorão! A gente derrotou o Valorão de uma vez por todas! A gente honrou o Álvaro! O João conseguiu! O João conseguiu! Tomara que ele esteja bem! Não! Finito! Total! Eu nem acredito! A gente conseguiu vencer o maior bruxo das trevas de todos os tempos! A gente derrotou o Valorão! Amém!